Desanda, vagabundo Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Ela tá solteira, tá zoando no Twitter, provocando Enquanto ela tá curtindo as amiguinha Tá sentando Eu tô solteira, tô zoando no Twitter, provocando Enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando Eu tô solteira, tô zoando no Twitter Provo enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando Eu tô solteira, tô zoando no Twitter, provocando É a boqueteira famosa da 17 Eu tô solteira, tô zoando no Twitter, provocando Enquanto ela tá curtindo as amiguinha Eu tô solteira, tô zoando no Twitter, provocando Eu tô solteira, me empurrando Eu tô solta no Twitter, provocando Eu vou solta no Twitter, provocando